Olá, e o tema de hoje é sobre o amor que não me larga. Será que existe este amor? Conta-se a história de um jovem e ali na sua adolescência ele teve a notícia de que ele estava ficando cego mas a vida continua, começou a sua faculdade, namorou, estava namorando e quando terminou os estudos ele estava totalmente cego e ele recebe da sua noiva uma carta com um bilhete sua noiva devolveu o anel e deu também um bilhete e nesse bilhete estava escrito não consigo ver o meu caminho claro para passar a vida presa pelas correntes de um casamento com um cego olha que triste, que triste enfim, mas ele se adaptou na sua vida de cego no seu mundo cego tornou-se um pastor e um poético também e naqueles em um desses dias que ele estava ali ele fez um cântico com as seguintes palavras esse cântico eu acho que até pela busca dele essa busca em Deus desse amor incondicional que Deus tem por nós eu acho que foi isso que fez ele fazer esse escrever essas letras e ele disse assim o amor que não me deixa ir eu descanso minha alma cansada em ti eu te devolvo a vida que devo a ti para que nas profundezas do teu oceano seu fluxo seja mais rico e mais completo esse é o amor de Deus o amor das pessoas pode ir e pode vir mas o amor de Deus nunca nos deixa nos deixa Deus abençoe até o próximo vídeo